Qual é o cliente mala, o tipo de cliente mala, aquele tipo que o garçom odeia atender? Nós vamos conversar sobre um desses tipos hoje. O cliente mala é aquele cliente que ele entra, o garçom dá boa noite, e ele finge que não ouviu, ele passa direto. Aí depois que ele entrou no restaurante inteiro, rodou e não encontrou o que ele queria, ele olha pro bendito garçom e fala assim, onde fica o banheiro? Olha só, lá no início, isso quer dizer o que? Se ele já tivesse perguntado desde o início, ele já teria economizado tempo, não teria ido até o final do restaurante pra saber que o banheiro fica na entrada. Também tem um outro tipo de cliente que é o cliente mala, aquele cliente mal educado, que ele entra pra fazer reunião, bater papo, mas ele não tem coragem de tomar nenhum café. Ele desrespeita o empresário que gasta água, luz, gás, funcionário, paga imposto, e ele não tem coragem de consumir nenhum café. Ele entra no restaurante e vira pro garçom e fala assim, traz uma água da casa? Já fez isso? Por favor, cara, não faça isso. Garçom odeia esse tipo de cliente, cliente que pede água da casa. Não é que você não possa pedir, mas eu tenho certeza que o cara que inventou essa lei da água da casa, ele nem empresário ele deve ser. Ele deve ser apenas um deputado que tá acostumado a ganhar dinheiro às custas do povo. Pelo amor de Deus, essa lei não existe. Água da casa, pra um empresário que gasta muito dinheiro pra sustentar o negócio e pagar muito imposto aqui no Brasil, é um absurdo. Então, não seja um cliente malo. Se você entrou no restaurante pra fazer uma reunião que seja, gaste alguma coisa, nem que seja uma água, um café, mas colabore pra que aquele estabelecimento permaneça aberto. Valeu? Nada de cliente malo. Obrigada. 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 Obrigado.